A brincadeira do dia montando uma figura, o personagem Sugar Man, da era do apocalipse dos X-Men. Então, como vocês podem ver, temos todas as partes aqui que foram removidas das embalagens dos personagens que estão lá, nossos queridos, e aí agora é o momento de montagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, porque eu preciso colocar o apoio, a câmera no apoio, para que eu faça, então, a montagem. E aí eu vou mostrando passo a passo, as partezinhas todas, tá? Então, agora eu vou ajustar a câmera para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, basicamente, são as peças e agora os encaixes, né? Então, eu vou, a partir, então, dessas peças encaixando para a gente construir a figura. Então, para a gente começar, eu vou fazer, né, a partir do torso dele. Então, os encaixes dos braços, eles não comprometem seu encaixar esta parte, porque, às vezes, né, você precisa colocar o braço antes, aquelas coisas todas, mas não é o caso. Então, só esse suspensório aqui que está dando um pouquinho de trabalho, mas já dá para a gente encaixar, vejam só. Pronto. Olha que legal. Eu sempre falo isso, né, eu acho que a parte mais legal dessa brincadeira é montar a figura. A gente se mata, gasta um dinheirão para ter os personagens que a gente ama, mas essa parte é muito legal. Brincando de Lego, quase. Então, aqui tem os encaixes também. Então, é só... Não é difícil, né? É um encaixe bem fácil, bem fácil de ser feito. Pronto. Olha que feio. Ele é horrível. Mas muito legal, muito legal mesmo, né? Já pressionei bem. Então, está aqui encaixado. Vamos às pernas. Deixa eu ver se as pernas estão corretas. Porque também tem isso, né? De repente a gente encaixar e não está certo. E agora? Porque eu já misturei todo mundo. Bom, isso aqui com certeza é a desse lado. Eu acho que eu vou precisar, sabe do quê? De um secador de cabelo para fazer o encaixe. Acho que vai ser melhor. Antes que eu faça caca. Bom, com um pouquinho, então, de paciência, né? A gente consegue encaixar. Eu acabei não usando o secador. Eu fui forçando desta forma. Vejam o sofrimento da pessoa. Mas deu certo. Depois, quando eu identifiquei que era possível, sem precisar aquecer, e não tinha como quebrar mesmo, porque a pecinha está ok, assim. Não é algo como foi a tricentinela, né? Que ela era muito sensível, os pinos muito fininhos, eu fiquei com medo. Mas, por fim, esse eu acabei não usando o secador. Tanto que nem estou mostrando aqui para vocês. Na sequência, então, agora os braços. Aí eu preciso ajeitar melhor aqui, né? Prender melhor, porque agora vem, então, a parte dos braços. Vou encaixar este daqui. Primeiro, pronto, né? Já encaixou direitinho. Já faz os movimentos. Aproveitar já desse lado e encaixar o próximo. Então, tem que fazer um pouquinho de força. Pronto. Já ficou também. Aqui. Que engraçado. Bem legal, no caso. E aqui com o dedinho em wrist mandão, né? Agora, para o outro lado. Então, esse daqui. Para cima. Se bem que, eu acho que eu posso inverter, porque é a mão que vai o martelo, né? Eu vou colocar aqui. Eu deveria estar, na verdade, consultando o manualzinho lá, né? E seguindo conforme a ordem dos bonecos. Isso eu não fiz. Estou aqui encaixando sem olhar, mas faz mais sentido o martelinho ficar aqui. E aí, essa outra mão, esse outro braço, a gente encaixa na parte de cima. E está montada a figura. Gente, ele é enorme. Um dos maiores. Não, tem muitos grandes também, né? Já dessa coleção minha de X-Men. Mas esse realmente está entre os maiores. E um... Nossa, ele é muito pesado também. Olha que incrível. Estou até tentando enquadrar melhor aqui. Vamos ver. Acho que já ficou melhor. E aí, então, o martelo, que é a parte final. Para a gente encaixar. Então, vamos encaixar. Vamos fechar aqui a figura. Incluindo a arminha. É um pouco difícil de encaixar. A peça acabou de sair, né? Das embalagens, as peças todas. Então, realmente, ele fica mais difícil, né? De manipular. Ó, está aqui. Sugar. Então, muito legal. Muito joia. Aí, agora, a gente sofre para deixar ele em pé. Porque, vou contar uma coisa para vocês. Ele é bem pesado. E as perninhas, né? Vejam, deixa eu ajustar aqui a câmera. As perninhas, elas não são tão firmes assim. Ih, gente. Vai cair isso aqui fácil. Vamos lá. Até que não. Ficou. Por enquanto. Mas, olha que legal. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. Vejam. O Fera está ali atrás. O Fera fica até pequeno. E olha que o Fera é muito grande. Olha a Jean. O tamanho dela perto. Então, realmente, ele é muito grande. Eu vou até aproveitar agora para finalizar o vídeo e pegar a fita métrica para a gente comparar e ter uma noção, então, do tamanho dele. Então, como eu falei para a gente fechar o vídeo, só para que vocês tenham uma ideia da altura. A altura, ele mede em torno ali de 18 centímetros. Ele realmente é bem grande em comparação com os outros, né? E aqui, só para que vocês tenham uma ideia, vamos supor, para quem vai colocar na prateleira e tal, ele está em torno, ele vai ocupar um espaço de mais ou menos uns 22 centímetros. Ficou de ponta cabeça aí para vocês, porque senão eu fico, deixa eu vir para cá, mas vai ficar meio que a minha sombra, né? Então, em torno de uns 22, 23. Ele vai ocupar muito espaço na prateleira. Ele é realmente muito grande. O Fera também é muito alto, né? O Fera, aqui, minha sombra atrapalha um pouquinho, mas ele fica mais ou menos na mesma altura. Em torno de uns 18 centímetros, mais ou menos. Só para a gente ter um parâmetro aqui, uns 15, com o cabelo dele mais ou menos uns 15 centímetros. De 14,5 a 15, né? O Wolverine, ele é o mais baixo mesmo de todos. Então, só para a gente ter uma ideia. E essa, então, foi a primeira Wave lançada da Era do Apocalipse. E aí, futuramente, eu mostro para vocês a continuação, a última Wave lançada, então, da Era do Apocalipse. E essa, então, fechando aqui com o Sugar Man. Olha que bacana que ele está. Realmente muito legal. E aqui, então, todos os personagens lançados nessa primeira Wave da Era do Apocalipse. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.